Senhor Ministro, nós estamos aqui hoje num debate de urgência, convocado por um partido que não teve urgência nenhuma em mudar o seu programa, que até aqui há um par de anos tinha simplesmente a abolição da escola pública como serviço prestado pelo Estado, que exige coisas ao Ministério da Educação, mas até 2021 tinha no seu programa, cria a extinção do Ministério da Educação. Agora, nós não devemos surpreendermos com a incoerência de quem faz batota com a política. Nós devemos é perguntar-nos, e essa pergunta é para o Senhor Ministro, como é que podemos dar pretextos a quem o faz? Ou seja, não negociando e tendo prazer em negociar e em mostrar em público que se negocia, com isso dignificando as reivindicações de uma classe inteira, como a dos professores, e indo até mais longe, além de negociar com os sindicatos, fazer uns verdadeiros estados gerais da educação, com professores sim, com encarregados de educação também, com autarcas também, com a sociedade civil, que permita a Portugal finalmente abraçar este desafio e poder dizer aos jovens que têm vocação de assinar que aquilo que veem todos os dias na televisão não vai continuar assim e que podem ter boas razões para querer abraçar a carreira do ensino e não fugir dela, que é a vontade que neste momento, se olham para as notícias, certamente terão. Muito obrigado.